E aí pessoal, tudo certo? Boa noite para vocês aí. Estamos aqui no nosso estúdio improvisado, no nosso estúdio em casa, né? Hashtag em casa. O estúdio da Amacan, aonde nós estamos aqui projetando, não, já está tudo certo para nós fazermos a nossa live oficial dos Levitas em ação, tá? Dos nossos músicos da Amacan. É o nosso projeto SOS Cristão, onde nós estamos arrecadando cestas básicas, né? Vamos trazer aqui os nossos talentos da terra, pessoas que louvam a Deus, estarão aí contribuindo com sua apresentação, sem cobrar cachê, estarão louvando a Deus aqui no nosso estúdio, que mais do que improvisado, porque está top. Pois é, se você está ligado aí, está gostando, você vai compartilhar o nosso vídeo e quando nós estivermos fazendo a live, você vai participar de onde você está, tá bom? Muito obrigado, meu nome é Mesquita, sou presidente da Amacan, Associação dos Músicos Cristão do Estado do Amazonas.